E aí, segundo ano? Vamos lá, vamos iniciar mais um momento de muita aprendizagem. Então, hoje a gente vai continuar aí, né? Falando um pouquinho sobre os tipos de correspondências que nós enviamos ali pelos Correios. Então, hoje na nossa área de linguagens, nós vamos falar, olha lá, nosso tema sobre cartão postal, tá? Que também é uma ferramenta de comunicação que circula aí através dos Correios, tá? Então, vamos lá. Então, você sabe o que é um cartão postal? Então, a gente já viu, né? Que hoje a gente vai falar aí sobre cartão postal. E aí a pergunta, você sabe o que é um cartão postal? O que é um cartão postal? Então, é uma carta simplificada, tá? Cujo suporte é um papelão fino e retangular. Geralmente, ele circula sem envelope, tá? Eu vou mostrar algumas imagens de cartão postal aqui. Vocês também vão perceber que o cartão postal, ele é um retângulo, tá? Geralmente, ele vem ali num papel mais durinho, um papel tipo papelão, que ele é um pouco mais durinho, tá? E na frente, ele vem geralmente ali uma imagem, tá? Um desenho, uma imagem, certo? E ele não precisa de envelope pra você postar, tá? Nos correios, mas ele precisa, né? Do selo. Então, você vai pagar, né? Quem vai postar ali um cartão postal, precisa pagar por essa postagem. Lembra que a Proja falou que o selo serve como um comprovante, que é aquela correspondência, né? O envio daquela correspondência foi paga, foi pago, né? Então, a mesma coisa é no cartão postal. Inclusive, eles vêm com espaço ali pra colar o selo, tá? No entanto, ele não necessita de envelope, tá bom? Ó, de um lado, que é o verso, né? O verso é a mesma coisa da parte de trás. Ele apresenta um espaço pra pessoa que tá escrevendo, né? Escrever o nome, o endereço, né? O endereço do remetente, a mensagem, né? Uma mensagem curta. E do outro lado, né? Que é a frente, vai vir ali uma imagem. Geralmente, né? Essas imagens, né? É muito comum as pessoas enviarem cartão postal quando estão viajando, tá? Então, é muito comum as pessoas enviarem o cartão postal quando elas estão viajando, certo? Então, por exemplo, é pra dar uma notícia rápida, falar que passou por um ponto turístico ali ou por alguma cidade. Então, o cartão postal é uma forma de comunicação rápida, certo? Então, por conta disso, a frente do cartão postal geralmente vem aí com imagens, né? Principalmente imagens de lugares. Claro que também existem cartões, né? Com outras imagens. A gente tem aí, por exemplo, o cartão postal que tem imagens aí de datas comemorativas, tá? Mas, por exemplo, as pessoas que estão viajando geralmente mandam aí o cartão postal com fotos aí de pontos turísticos, né? Que ela passou. É por isso que a gente ouve muita expressão que aquele lugar é cartão postal. Então, por exemplo, em Salvador a gente tem a Bahia de Todos os Santos, que é chamada ali, né? De cartão postal. O elevador Lacerda é chamado de cartão postal. Mercado modelo. Por quê? Porque geralmente essas imagens, né? Dos pontos turísticos. Todos esses pontos que eu falei aqui são pontos turísticos. Então, geralmente esses pontos turísticos, né? As imagens deles vêm ali nos cartões postais, né? Principalmente esses que as pessoas mandam quando estão viajando, tá? Então, olha lá. Esse, por exemplo, tem a imagem ali, né? De uma cidade. Do bonde, ó. Olha lá. Do rio. Esse tem a imagem, né? Do rio falando aqui do carnaval. Certo? Certo? E mais alguns. Aqui também a gente consegue ver um do Rio de Janeiro, ó. Do Cristo Redentor. A gente vê muito na televisão, né? A imagem do Cristo Redentor. E para que serve, né? O cartão postal. Então, o cartão postal, segundo o ano, ele é uma forma aí de comunicação entre as pessoas. Então, o cartão postal, né? É uma forma da pessoa que enviou esse cartão se comunicar com quem está recebendo o cartão, tá? Então, é uma maneira mesmo, é uma ferramenta aí de comunicação. Certo? Ele serve, né? Principalmente para mostrar um ponto turístico de um lugar, né? Já que as imagens, geralmente, a maioria dos cartões vem com essa imagem de ponto turístico, tá? Então, olha aqui. Por exemplo, ó. Esse cartão postal aqui, ele tem aí a imagem. Essa é a frente do cartão postal. Certo? Então, ele vem aí, ó, com a imagem do Palácio Moro lá no Rio de Janeiro, tá? Então, um cartão, assim, a gente entende, né? Que a pessoa que mandou pode estar, né? Passando uns dias, está de férias, né? Viajando lá pelo Rio de Janeiro. Então, é um cartão mostrando aí um ponto turístico. Certo? Bom, e aí você pode estar se perguntando ao próprio. E se tanto cartão postal como a carta, que nós já vimos, né? Carta pessoal, carta de reclamação. Então, se tanto cartão postal como a carta a gente posta lá pelos correios, qual é a diferença, tá, Pró? Entre um e outro. Então, olha lá. O cartão postal, ele é um texto mais curto. Ele lembra um bilhete, tá? E ele tem, por finalidade, principalmente, mostrar ali também nas imagens um ponto turístico durante uma viagem. O cartão postal, ele tem imagem. Se não for o cartão postal para mostrar ponto turístico, né? Pode ser um cartão, por exemplo, um cartão postal de Natal, que vai vir com a imagem ali natalina, tá? Já a carta é um texto mais longo. Nós já produzimos uma carta juntos. E vocês já viram, né, que a carta é um texto mais longo, tá? Ter por finalidade estabelecer uma comunicação com detalhes. Então, um cartão postal nem sempre, né, é possível. Como ele é muito curtinho, um espaço para escrever, nem sempre é possível você mandar ali todos os detalhes. Então, por exemplo, se eu estiver viajando lá para Salvador e eu quiser mandar um cartão postal aqui para minha mãe, aqui em feira, tá? Não dá no cartão postal e também não é a finalidade a gente escrever com todos os detalhes, né? Eu passei por tais pontos turísticos, visitei tais restaurantes. O cartão postal, ele é mais curto, tá? É uma comunicação mais rápida. A carta é que é mais longa, que dá para entrar aí nesses detalhes, tá? Outra diferença aí é que o cartão postal, ele pode ser postado ali nos correios sem envelope, tá? Não precisa colocar dentro de um envelope diferente da carta que obrigatoriamente tem que estar ali dentro de um envelope lacrado. Lembra que a Pró falou? E a gente produziu até um envelope, né, na aula e a Pró até falou, né? Quando você coloca a sua carta, você passa a cola e lacra o envelope. A carta circula em um envelope lacrado. Além disso, nem sempre as cartas têm imagem, como o cartão postal tem, tá? Claro que existem pessoas, né, que mandam cartas e mandam foto junto, né? Eu me lembro, por exemplo, na época que a minha prima nasceu. Eu não morava aqui, eu morava em Salvador e a minha prima, né, nasceu aqui. Então, nós em Salvador recebemos a carta comunicando o nascimento dela e mandaram fotografias dela junto, tá? Mas necessariamente a carta não tem imagens, certo? Diferente do cartão postal que a imagem já vem ali impressa no próprio cartão, tá? Então, são imagens aí de cartões postais, tá? E agora, olha lá, a gente vai fazer a leitura, certo? De um cartão postal. Então, esse é o verso, tá bom? Do cartão postal. E aí, vamos fazer a leitura pra vocês entenderem também como é a estrutura, tá? O que é que tem que ter Pró no cartão postal? O que caracteriza? Quais são os elementos? Como é que eu olho pra esse texto aqui e eu percebo que é um cartão postal? Então, a Pró já falou com vocês, né, que todos os textos, eles vão ter aí as suas características, tá bom? Então, a gente olha pra esse texto, a gente percebe essas características, quais são os elementos que estão ali presentes e a gente sabe que tipo de texto é esse. Então, lembram, a Pró já falou até sobre o conto de fadas, né, com vocês. Então, o conto de fadas a gente sabe que é um texto que tem começo, meio e fim, que vai ter um conflito, que vai resolver o conflito, que vai ter seres reais e também seres imaginários, tá? Que vai ter ali a marcação do tempo, era uma vez, certo dia, tá? Geralmente termina com a expressão foram felizes para sempre, a depender da história, se ela tiver um final feliz. E é assim que nós reconhecemos que os textos, né, qual é esse tipo de texto que eu estou lendo. E quando a gente fala do cartão postal, como é que eu vou reconhecer? Então, esse é o verso, tá? À frente desse cartão tem uma imagem, certo? E esse aqui, ó, é o verso do cartão. Então, ó, lá em cima tem até, ó, o Brasil Turístico, Rio de Janeiro, Vista do Alto, Dois Irmãos, ao fundo, Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, aqui é uma explicação, né, da imagem que vem lá na frente, né? Geralmente, por exemplo, se fosse um ponto turístico aqui de feira, né? Ele iria colocar aqui qual era o nome desse ponto turístico, tá? Nós aqui da Rio e Lago desejamos que vocês venham conhecer essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Esperamos vocês aqui. Beijos. Então, essa é a mensagem, a despedida, tá? Esse quadradinho é o espaço do selo, tá? Então, aqui, ó, a direção. Rua Siqueira Campos, 16, sobre a loja, 202 e o CEP. Esse é o endereço, tá? É o destinatário e o endereço da pessoa, né, que vai receber esse cartão, tá? Agora, a gente vai fazer uma produção e a gente vai identificar cada elemento aí do cartão postal, tá? Então, olha lá. Querida Ana. Então, já começamos aí com a saudação. Quem escreveu esse cartão escreveu para Ana, tá? A viagem está sendo sensacional. Neste momento, estou em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então, é uma comunicação muito rápida. Olha lá, lembra mesmo um bilhete, ó. Beijos. Luciana. Então, quem escreveu foi Luciana. Luciana, observem que aqui, Luciana não entra nos detalhes aí, né, o que foi que ela viu durante a viagem, o que foi que ela viu ali no Parque do Ibirapuera, que é onde ela está ali escrevendo o cartão, tá? Ela só fala que a viagem que ela está fazendo é sensacional, que ela está em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, que é um ponto turístico de São Paulo muito conhecido, tá? Se ela quisesse detalhar muito mais aí o que é que ela fez lá no Parque do Ibirapuera, por onde mais ela passou, outros pontos turísticos, ela teria que escrever uma carta, que é um texto mais longo, certo? Bom, então, desse lado, como vocês viram, né, a Pró já falou para vocês, a gente tem, ó, o espaço aqui do selo, tá? Aqui, vai, sei lá, e quando a pessoa postar lá nos correios, olha lá, a Ana Andrade Couto. Então, esse nome aí é o nome da pessoa que vai receber, tá? E aqui, ó, é o nome, é o endereço, né, de Ana, que é a pessoa que está recebendo aí esse cartão postal, tá? Então, Rua dos Bobos, número 0, Bairro dos Sonhos, Sonho Holândia, Bahia e o SEP, tá bom? Então, é assim que a gente preenche um cartão postal. Ah, detalhe, tá? Essa é a imagem, ó, que está lá na frente do cartão postal, que é a imagem aí do Parque do Ibirapuera, certo? Então, olha lá, a gente agora vai ver, né, quais são esses elementos, Pró, que na hora que eu for produzir o meu cartão postal, eu não posso deixar de colocar. Então, olha lá, Saudação e Destinatário, então, querida Ana, ao mesmo tempo que ela já saudou a Ana, ela já está dizendo, né, que é a Ana que vai receber aí essa mensagem, certo? Olha lá, a mensagem, né, a viagem está sendo sensacional, neste momento estou em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. A despedida, né, que ela colocou aí beijos, poderia ser até mais, até logo, certo? Até breve. E a assinatura, Luciana. E a gente aí, na assinatura, já tem um outro elemento, que é o remetente, tá? O remetente é a pessoa que está mandando, então, se é ele que está mandando, é ele que está escrevendo, é ele que vai assinar ali, né, o cartão postal, certo? Olha lá, o espaço do selo, o destinatário, tá? E o endereço aí do destinatário, da pessoa que vai receber o cartão, tá bom? Então, quando eu vou produzir para o meu cartão, o que é que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Então, ao produzir seu cartão postal, se atente aos seguintes aspectos, ó, uso da linguagem formal ou informal, isso vai depender de quem você está enviando, né, quem é que vai receber? É para quem que eu estou mandando, né, esse cartão? Quem é que vai ler? É uma comunicação com um familiar? Então, eu posso escrever, né, um cartão ali com uma mensagem mais descontraída, com uma linguagem mais informal, até mesmo usar gírias. Se eu estou escrevendo, né, para alguém que eu não tenho intimidade, eu preciso usar ali uma linguagem, né, formal, uma linguagem respeitosa, tá? Lembrar de utilizar, ó, os elementos do cartão postal, tá? Então, colocar ali a saudação, a mensagem, despedida, assinatura, o endereço, tá bom? Porque, próprio, porque são os elementos, lembram, acabou de falar, são esses elementos que caracterizam o texto. Eu não posso escrever um cartão postal usando os elementos de um conto de fadas, tá? Então, o cartão postal, ele tem os elementos dele, que a gente precisa utilizar na escrita, tá bom? Utilizar também a pontuação. Então, observa, né, a pontuação, certo? Por que, próprio, eu tenho que sempre estar olhando a pontuação? Porque a pontuação pode mudar o sentido do texto, tá bom? Então, é sempre importante a gente ficar atento aí como é que vai usar a pontuação, tá? Lembrar que a vírgula indica ali uma pausa curta, o ponto indica uma pausa mais longa, a interrogação para pergunta, a exclamação ali para expressar sentimentos, tá? Então, ficar atento aí ao uso da pontuação. Usar letras maiúsculas e minúsculas, e aí lembrar que as letras maiúsculas nós usamos em nome de lugares e pessoas, ou no início de frase, tá? Se a gente não tiver nessa situação, a gente utiliza a minúscula. Principalmente o cartão postal, tá? Vai entrar muito aí o uso da letra maiúscula. Por que, pró? Porque no cartão postal a gente tem muito aí, ó, bem presente nome de lugar e nome de pessoas. Então, ficar atento para não escrever, né, com letra minúscula. E também, né, lembrar que a letra maiúscula a gente usa ali no início de frases, tá? E também as regras ortográficas, certo? Nós já construímos, né, algumas regras aqui que vão auxiliar vocês a escrever algumas palavrinhas. Então, por exemplo, eu quero escrever uma palavra que eu não sei se eu escrevo com O ou com U no final. Nós já construímos essas regras aqui. Então, relembrar aí e observar se você escreveu aí de acordo com as regras, tá bom? Bom, e depois que a gente faz a produção, a gente precisa fazer a nossa revisão, certo? Então, revisar seu cartão postal, tá? E se atentar aí aos aspectos. Aos aspectos que nós já vimos, tá? Que é o uso da linguagem, o uso dos elementos, o uso da pontuação, das letras maiúsculas e minúsculas e das regras ortográficas. E aí, se você perceber, né, que o seu cartão está precisando ali melhorar ainda o texto, você faz novamente, tá? E agora a Pro vai produzir, ó, um cartão postal junto com vocês, tá? Então, a gente vai produzir, né, a gente vai fazer todo o cartão postal. Então, tanto o desenho, tá? A ilustração que vem ali na frente, como o preenchimento do cartão no verso. Então, vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá? Então, olha só, a gente vai fazer aqui, né, vai produzir um cartão postal, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês, lembra que a Pro falou que lá na frente, né, do cartão postal, na frente dele tem uma imagem. Então, eu vou ensinar a fazer o cartão postal, a frente e o verso, tá bom? E aí, na frente do cartão postal, a gente vai fazer uma imagem. A Pro já desenhou, tá? Em todas vai ser uma árvore. E a Pro já deixou aqui desenhado, olha só, o caule, tá? Da árvore, aqui é na graminha, certo? E aí, pra fazer a copa, né, as folhinhas da árvore, a gente vai utilizar três técnicas diferentes de carimbo, tá bom? Então, vamos começar. E um desses, a gente vai fazer aí, vai fazer também o preenchimento, certo? Então, olha só, pra começar, eu vou fazer o preenchimento, vou pegar esse aqui, que é o que eu vou fazer o preenchimento, e vou preencher logo, tá? Vou fazer o preenchimento logo aqui atrás. Por que a Pro vai preencher antes de pintar? Por quê? Se eu pintar e depois virar aqui, ó, pra fazer o preenchimento pra escrever, pode borrar. Então, o interessante é a gente fazer primeiro esse preenchimento e depois a gente faz a pintura, a não ser que vocês queiram fazer com lápis de cor aqui também, deve continuar desenhando com lápis de cor. Não tem problema, tá? Outro detalhe, a Pro aqui tá usando folha de ofício, vocês podem usar, né, o papel que vocês tiverem em casa. Inclusive, se tiverem um papel aí mais durinho, um papel cartão também, pode utilizar. Se não tiver, usa o papel que você tiver, ou até no seu caderno de desenho, tá? Você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou escrever aqui a mensagem. Então, eu vou começar aqui. Querida Jamile. Então, Jamile é a pessoa que vai receber aí o meu cartão postal. Bom, eu vou falar aqui pra ela que eu estou morando, né, em um sítio, tá bom? Então, eu saí da cidade, tô morando em um sítio, vou dar notícias a ela, tá? Estou adorando morar no campo. Venha me visitar quando puder. Beijos. Tá, Iná. Então, olha lá, preenchi aqui, ó, segundo ano, a primeira parte do meu cartão, com saudação, mensagem, despedida, a minha assinatura. Então, a mensagem, ó, querida Jamile, estou adorando morar no campo. Venha me visitar quando puder. Beijos, Tainá. Então, a gente tem aqui, ó, o espaço do selo que tá aqui em cima e agora eu vou fazer aqui, ó, o preenchimento, né, do nome e endereço, certo? Da pessoa que vai receber o meu cartão, que no caso é a Jamile. Então, olha lá, a Jamile Oliveira. Então, a gente coloca agora o endereço, ó, Rua dos Sonhos, Número 0, Bairro, ó, Bairro dos Sonhos, Bairro dos Sonhos, Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia. Então, ó, preenchi agora a outra parte, tá? Que é o nome dela completo e o endereço. E agora eu vou colocar o CEP, tá bom? Pronto. E agora, ó, preenchi o CEP, né, do endereço de Jamile, que é a pessoa que vai receber o meu cartão. Pronto. Já preenchi o meu cartão. O que a gente vai fazer agora, Pró? Fazer lá a pintura, tá? A Pró escolheu árvore porque a mensagem é de uma pessoa que está morando no campo. A gente sabe que o campo, né, tem muita árvore, certo? Muitas plantas, tá bom? E aí, o que é que eu vou usar, Pró? Eu deixei aqui pra vocês verem, é o lápis de cor, hidrocor, foi o que eu usei pra fazer aqui, ó, o desenho da árvore, tá? Aqui atrás foi feito com hidrocor preto, tá? E agora pra fazer aí a pintura, olha só, tinta guache verde. Na primeira técnica, que é essa que eu vou fazer aqui, a gente vai, ó, pegar uma tampinha de garrafa, tá? Eu passo tinta nela, só nessa parte de dentro mesmo, ó, segundo ano, deixa eu até mostrar pra vocês entenderem, né? Pra pintar a tampa toda, não. É só nessa parte aqui, tá? E aí, olha lá, eu vou colar aqui pra fazer, ó, a copa da minha árvore. Conforme a necessidade, eu vou, ó, passando mais tinta, tá bom? Conforme eu vou vendo que a tinta que tava aqui na minha tampinha tá acabando, olha lá, eu boto mais tinta e continuo fazendo, ó, os carimbos. Tá? Pronto. Olha lá. Deixa eu virar pra mostrar o segundo ano. Peraí que eu não quero sujar, que meu dedo sujou aqui de tinta e eu não quero que suje o cartão pra mostrar direitinho a vocês. Olha que lindo que ficou o segundo ano. Tá dando pra ver direitinho, Levi? Olha lá. Lindo, né? Então, essa foi a nossa primeira técnica, tá? Bom, a nossa segunda técnica, deixa a Pró colocar esse pincel aqui que a gente agora não vai precisar dele, vai ser utilizando, ó, cotonetes, tá? E como é que eu vou fazer, Pró? Se você tiver em casa borrachinha de dinheiro, você pode até amarrar aqui pra segurar os cotonetes. Se não tiver, não tem problema. Você pega uma quantidade aqui de cotonetes, tá? Junta. Deixa a Pró colocar aqui mais um pouco de tinta. Olha lá. Botei tinta aqui nos cotonetes. Olha lá. E aí, ó, eu vou carimbando até formar aqui a copa da minha árvore. E aí, vocês já sabem, conforme eu percebo que eu preciso de mais tinta, eu pego mais tinta aqui no cotonete e continuo aí, ó, até formar a copa. Tá? Então, vamos lá. E aí, você pode fazer essa copa do tamanho que você quiser. Maior, menor, mais cheia, com mais folha, com menos folha. Depende aí da sua criatividade e do que você tá pensando pra sua árvore. Eu aqui já tenho uma árvore menosinha, ó. Eu poderia continuar aqui e fazer uma mais cheia, certo? Olha lá. Tá dando pra ver, Levi? Tá dando pro segundo ano ver? Essa daqui. Olha lá que linda. Essa foi a nossa segunda técnica, tá? Deixa a Pró colocar aqui. E na nossa terceira técnica, essa é bem legal, porque a gente vai usar, ó, o nosso dedinho, ó, indicador. Então, como é, Pró, vou passar tinta no meu dedo e vou começar, ó, a carimbar até formar a copa da árvore, certo? E aí, ó, você vai, do mesmo jeito do cotonete, como o dedo é menor do que essa tampinha que a gente carimbou, você vê a necessidade de retocar a tinta e do tamanho que você vai querer aí a sua copa, tá bom? E aí você vai carimbando aí até formar a copa da sua árvore, certo? Olha lá. Pronto. Ó, olha lá a nossa árvore. Tá dando pra ver? Segundo ano, olha lá. Então, essa daí, ó, é com os dedos, formando a copa da árvore com os dedos, tá bom? Então, a gente escolheu aí essa árvore justamente porque a gente fez uma mensagem ali de uma pessoa que estava morando no campo, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Então, mensagem final, né, que vocês já sabem aí. Se ficou alguma dúvida, né, sobre essa aula, corre lá no nosso canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá bom? E vai lá na playlist do segundo ano, assiste novamente a aula. Essas aulas já ficam salvas, tá? Então, já estão todas salvas, você pode assistir novamente ou perguntar também, tirar essas dúvidas com o seu professor na escola. Se você produzir aí o seu cartão, tá? Você pede ao papai e mamãe para tirar uma foto, gravar um vídeo, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a sua produção, tá? E olha lá, finalizar mostrando para vocês, eu escrevi uma frasezinha aqui depois, ó, viva a natureza, tá? No cartão aí, no cartão postal que Jamile vai receber, tá bom? Segundo ano, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.